Sedução Sedução Me apaixonei por você Meu coração Já não consegue esquecer O seu olhar O teu sorriso Meu bem querer Meu paraíso Quero te amar Laia, laia Vou te ganhar Laia, laia Eu quero sentir o seu corpo Seu calor Sua emoção Eu quero poder descobrir Segredos do seu coração E verá Todas minhas fantasias Com você Nas noites frias Cada vez mais Te desejar A minha felicidade É te ter e te amar Quero te amar Laia, laia, laia Vou te ganhar Laia, laia Eu quero sentir o seu corpo Seu calor Sua emoção Eu quero poder descobrir Segredos do seu coração Liberar Liberar Todas minhas fantasias Com você Com você Com você Com você Nas noites frias Nas noites frias A minha felicidade A minha felicidade É te ter e te amar A minha felicidade É te ter e te amar Sedução 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 A minha felicidade A minha felicidade A minha felicidade A minha felicidade É te ter e te amar